Obras, obras e mais obras. Quem anda pelas cidades percebe que a construção de novas avenidas, pontes, parques e edifícios modificam a paisagem urbana. É o progresso, né? Sem obra, não vamos ficar palidos. Dependendo do local, é obra pra todo lado. Como é que vai ter uma melhoria se não tiver obra? O país tá crescendo, o mundo cresce, então precisa de obras. Tá valorizando o meu imóvel, né? Obviamente que tô gostando, né? Muda trânsito, faz sujeira, muito barulho. Mas ao mesmo tempo, melhora muito o lugar, né? São Paulo é a quinta maior metrópole do planeta, graças às grandes obras que tem. É com o trabalho de pedreiros como Givanildo que essas novas construções são erguidas, tijolo a tijolo. Sou pedreiro, trabalho um ano já nessa profissão. Eu era operador de injetora e vim pra construção civil trabalhar como pedreiro. E eu assento o broco, eu faço o reboco, faço chapisco, faço contrapiso. Esse é o meu serviço, o meu trabalho. Mas a profissão de pedreiro é uma boa opção de trabalho? Como será o mercado nessa área? O mercado da construção civil tem uma curva ascendente. Como o setor tá numa crescente muito grande, como existe muito crédito na construção civil no Brasil, e o governo tá incentivando a questão do financiamento do imóvel, isso aí tá ajudando bastante. Segundo a classificação brasileira de ocupações, o pedreiro deve saber organizar o trabalho, preparar o local de trabalho, construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos e contrapisos. Hoje a gente espera no mercado que o pedreiro venha já qualificado em prumão à parede, fazer o nivelamento dela, esquadrejar. O pedreiro trabalha com números, com metragens, com distâncias, com volumes, quantidades. Ele tem que saber quantos blocos ou quantos tijolos vão ser necessários pra uma determinada construção, ou conhecer metragem quadrada, como a gente faz, sobre a área, quantas peças vão numa determinada área. Então, a relação com geometria é importante, com os números, as relações de transformação. Ele tem que estar bem preparado pra fazer um serviço de qualidade. Grandes e pequenas obras acontecem por toda parte. Elas não só trazem oportunidade para quem está começando na profissão, mas também para aqueles que têm muita experiência, como é o caso do Neto, mestre de obras. Eu comecei na obra como ajudante de pedreiro em uma construtora, depois trabalhei como ajudante de encanador e eletricista. Depois, comecei a me interessar por o serviço de encarregado, onde comecei trabalhando de auxiliado mestre e virei encarregado. E a construtora me propôs um curso de mestre de obra. E eu fiz esse curso de mestre de obra, concluí e virei mestre. E hoje, estou sendo mestre e não sei se daqui a uns dias viro engenheiro, não sei. Vou trabalhar pra isso. Mas nem só de grandes obras vive o pedreiro. Outra boa opção de trabalho são as construções e reformas residenciais. E quem pode contar melhor os detalhes desse tipo de atividade é o José Luiz. Essa obra já está com dois meses, o prazo da gente é quatro. A gente está fazendo a reforma, transformando uma casa de moradia em salas para escritório. E a obra é problema para todo mundo. Para o proprietário, que eu sei que incomoda, a gente sabe disso. Então a gente procura trabalhar limpo, procura antecipar a entrega, porque se eu atrasar, eu tomo prejuízo. E vou ter um outro transtorno do cara ficar chateado. A minha maior divulgação é o boca a boca. Hoje em dia, já não estou dando conta mais do que eu faço, devido à quantidade de amigos e um vai passando para o outro. E com isso, a gente tenta se organizar, tenta atender todo mundo, que nem sempre dá. A gente, às vezes, trabalha sábado, domingo. Tem problema em casa por isso, mas, enfim, a gente tem que honrar aquilo que a gente prometeu. O trabalhador autônomo tem mais controle do seu tempo e, algumas vezes, pode até ganhar mais do que o assalariado. Mas também tem um outro lado. Ele não tem um salário fixo no final do mês e, se não se cadastrar como microempreendedor individual, pode ficar sem os seus direitos, como aposentadoria por idade e auxílio doença, por exemplo. A melhor coisa que eu fiz foi fazer o MEI, porque com o MEI você cresce. Eu posso emitir nota, eu posso fechar serviço com condomínio, fechar serviço com mercado. Por outro lado, você não tem, às vezes, um fundo de garantia, você não tem o registro em carteira, você não tem as suas férias programadas todo ano. O importante é ele estar legalizado. Hoje, o governo tem várias facilidades, como o MEI, para ele estar pagando os impostos, estar tendo os seus benefícios e dar uma garantia para o cliente que ele tem uma empresa aberta e o cliente está contando com uma empresa. Se o trabalhador for atuar como autônomo, é preciso que ele leve em conta os custos que ele vai ter para começar na profissão. No orçamento, ele vai fazer o planejamento dos materiais e dos custos que ele vai ter com a nota fiscal. Esse custo hoje é o custo previsto em lei para o MEI, que é 5% de imposto sobre a nota que ele emitir para o cliente final. E, além disso, ele tem que, no orçamento, prever todos os materiais que estarão envolvidos e o trabalho dele, as horas que ele dedicará a essa atividade. Quando eu comecei, eu tinha a base da diária de um pedreiro. Aí, em cima disso, como era eu que fazia, eu calculava, vou gastar 10 dias. Então, eu cobrava, ou suponhamos que era 100 reais. Eu calculava 10 vezes 100 e aí eu botava a mão na massa. Às vezes, eu terminava antes, eu lucrava. Mais um pouco do que eu tinha previsto. Às vezes, também acontecia de eu atrasar por conta de muitos problemas que aconteciam no meio do caminho. Mas aí você vai pegando os macetes, você vai, vou gastar 10, vou cobrar 15, que pode acontecer alguma coisa. Você passa o orçamento para o cliente. Se ele aceitar, você negocia, ó, vai ficar em X. Ele aceitando, fechava a obra e começava. Além disso, o pedreiro autônomo precisa formar a sua própria clientela. Para fazer a clientela foi muito rápido, porque um fazia um serviço para um, o outro indicava para outros e assim foi indo. Hoje em dia, por meio da conta, eu já tenho um monte de gente que trabalha junto comigo para me auxiliar e é pedreiro, é ajudante. Para o trabalhador assalariado, as vantagens ficam por conta do salário pago no final do mês. E ainda o vínculo empregatício, ele terá direito a férias, décimo terceiro salário, descanso semanal remunerado, licença maternidade ou paternidade. E ainda os benefícios da previdência social, como a aposentadoria. Hoje você tem muito mais trabalhadores com carteira assinada no mercado. Existe a preocupação do grande empreendedor, da grande construtora em registrar o seu funcionário. Ainda existe, ainda infelizmente, existe uma pequena parcela de mão de obra que trabalha sem ser registrada. Mas com certeza a tendência hoje no Brasil é isso cada vez, essa situação da ilegalidade, ela ir diminuindo. O contato diário com outros profissionais da mesma área pode ser um ponto positivo no trabalho assalariado. Dessa forma, um trabalhador ajuda o outro, o que acaba facilitando para conseguir recolocação se for necessário. A gente não é dono de empresa, às vezes não agrada o patrão e ela acaba lhe dispensando. E você tem amigo em outras, construção civil, que pode estar te agregando lá com eles. Nesse primeiro ano que eu estou trabalhando aqui, eu já tive proposta para ir para outro lugar, para trabalhar até mesmo sem registro. E eu não fui, mesmo ganhando mais, eu não fui, porque aqui é melhor para trabalhar e me dá a segurança de estar trabalhando registrado. O mercado de trabalho para pedreiro na construção civil, hoje, é o melhor possível. É a melhor condição possível, porque se há 15 anos atrás, 10 anos atrás, o pedreiro tinha dificuldade para encontrar uma opção de trabalho, bem remunerada, que se colocar no mercado, hoje é o contrário. Hoje, falta pedreiro bem qualificado no mercado. O bom pedreiro hoje, ele está bem empregado. Ele escolhe, vamos dizer, ele pode escolher o emprego, vamos dizer assim. Sou mestre de obra, fui promovido há dois meses, tenho 18 anos de trabalho na construção, iniciei como ajudante de obra, trabalhei bastante tempo de empreendedor. O pessoal que está iniciando hoje na construção civil tem que trabalhar bastante, se esforçar e estudar, porque cada dia que passa as exigências estão aumentando. Então é muito importante ele aperfeiçoar concursos que o governo mesmo está oferecendo. Seja qual for o tipo de vínculo, o fato é que o trabalho como pedreiro exige conhecimento técnico e cuidados com a segurança. Por isso, nunca se esqueça de usar o equipamento de proteção individual. Então, amigo, vamos lá. Mãos à obra. 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 Legenda Adriana Zanotto